Um, dois, três, tá me ouvindo, Renan? Agora estou, agora estou. Agora ele tá. Era aqui, não era aí, não. Ó, a hora que você quiser... Tá, eu tô pronto. Renan, é assim. Aqui, a gente vai trocar uma ideia, conversar. A gente roda uma vinheta. Olá, eu sou a Adriana de Barros e eu começo mais um Mistura Cultural. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo Renan Inquérito, o rapper e professor que acaba de lançar o álbum Abra a Cabeça, certo, Renan? Muito obrigada, viu? Certo, obrigado vocês aí pelo convite da hora, é um prazer estar aqui. Tamo junto, bora abrir a cabeça. Abrir a cabeça. E o seu álbum faz a gente abrir a cabeça mesmo e abrir o coração também, porque tá muito lindo. Eu demorei pra ouvir, tá? Eu confesso, eu demorei alguns meses, porque ele foi lançado em fevereiro, é isso? Foi lançado em março, dia 24 de março. Ah, então eu nem demorei tanto assim. Eu queria que você falasse, já começasse falando um pouco sobre ele, sobre essas 10 canções que compõem o álbum. Me conta um pouco como foi o processo de concepção desse álbum. É, é muito louco, né? Porque você não acorda de manhã e fala, vou fazer um álbum, né? Você faz uma música, outra, duas, três, de repente você fala, nossa, e se fizéssemos um álbum? Então o álbum nasceu assim. Uma das coisas foi que eu fiz uma música bem antes do álbum e eu falei, nossa, isso aqui tem cara de um rap pra criança ou um rap infantil pra adulto, sabe? Ficou ali naquele limiar e tal. Beleza. Aí isso ficou. E eu também faço muita atividade em escolas e aí eu sempre fazia raps de brincadeira pra brincar com as crianças em lugares onde eu não podia cantar raps de adulto. Então eu sempre brincava, fazia umas rimas e tal. E aí, quando eu fiz essa música, ela chama-se Quando Eu Crescer. Ela tá no álbum, inclusive. Ela é a faixa 8, se eu não me engano. E aí eu quis trazer ela pro álbum, porque embora ela tenha sido lançada num outro álbum, que não era pra criança, foi ela que deu o start em tudo, né? Foi ela que falou, criança é açúcar, adulto adoçante. Criança é colorida, adulto corante. Criança é banho de mangueira, é quintal. Adulto é churrasqueira, sacada, sofá e jornal. Então eu acho que ela me mostrou um caminho, me abriu um portal, assim. E aí as outras músicas foram surgindo. Mas demorou uns dois anos pra gente conseguir fazer o disco mesmo, né? Porque é isso. Quem dá o play nem sabe o percurso. É isso. Eu acho que é como quem come o pão de manhã, né? Nem sabe quais os caminhos que o trigo fez, que o padeiro fez, que hora o padeiro acordou, que hora que a padaria abriu, né? Mas tem esse processo que, enfim, fica gravado na memória, na minha memória, pelo menos, né? E algumas coisas a gente conta, outras não. Ô Renan, então esse álbum ele nasceu logo depois de isolamento ou ele aconteceu junto? Foi depois? Não, foi assim, ó. Eu sempre quis fazer um disco de rap pra crianças. Só que nunca parei pra fazê-lo. Aí no isolamento eu fiz uma música chamada Toda Criança é Poeta. É a música número 10 desse álbum, Abra Cabeça. Aí eu falei, pô, legal. Acho que agora vai esse disco pra criança, vamos fazer e tal. Só que aí o isolamento veio com uma força tão grande, tão grande, que aí a gente foi fazer um disco temático sobre isolamento e acabou que o disco de rap pra criança ficou pra depois, né? Mais uma vez, assim. Aí foi quando o isolamento continuou, pelo segundo ano consecutivo, que eu falei, pô, eu não vou fazer outro disco de rap falando desse momento. Agora eu acho que eu tenho que fazer uma coisa nova, né? Então chegou a hora de fazer o disco. O Abra Cabeça, ele como é um sonho antigo, teve vários nomes, ele já se chamou Amarelinha, Amarelinha, uma brincadeira. Ele já se chamou Cotonete, que era pra limpar o ouvido das crianças. Ele já se chamou Toda Criança é Poeta, que é o nome dessa música. E aí, depois que chegamos no nome, Abra Cabeça. Então é todo um processo, né? E escuta, e essa sua ligação com crianças, de onde vem essa sua ligação com a criança? Então, é muito louco isso, porque de maneira intuitiva, sempre teve criança nos meus discos. Eu tenho dez discos. No primeiro disco tem criança, no segundo, no terceiro. Todo disco tem criança. Ora, elas fazem uma pontinha, um interlúdio, uma vinheta. Ora, elas são protagonistas. No meu segundo disco, eu gravei um coral de crianças. Isso lá em 2007, num dos meus discos, que é o Tungstênio, é um disco de 2018, eu gravei um coral de crianças refugiadas que vivem em São Paulo. Então tinha criança da Síria, criança do Afeganistão, criança do Congo, de vários lugares do mundo que estão em São Paulo e que fazem parte de um coral. Aí eu chamei essas crianças para fazerem uma música comigo. Então eu sempre fiz. Eu tenho uma música chamada Sonhos, que é um refrão todo com criança. Então as crianças sempre tiveram presente nos meus discos, né? Então é louco olhar para trás e ver que você não acordou da noite para o dia e fez. É um caminhar que se faz caminhando, né? É isso. É muito legal. E é o caminho do pão que você falou, né? Você sabe que aqui no Mistura Cultural a gente gosta de mostrar o caminho do pão, né? O caminho do artista até chegar... Que bom! Eu posso, por exemplo, te mostrar um caminho do pão. A música que abre o disco, ela é uma brincadeira de... Adivinha? É uma charada. É uma... O que é, o que é. E aí eu estou brincando o que é, o que é com as crianças, falando do rap, né? O que é, o que é. Faz balançar a cabeça e bater o pé. Brinca com as palavras, mas não é brinquedo, não. Tem balanço, tem batida, mas não é coração. Eu estou brincando com as crianças. Eu fiz essa música em cima de um baião. Um baião. Eu escrevi isso em cima de um baião, ouvindo um baião. Lele, 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 la, 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 la. O que é, o que é, me diz o que é, o que é. Faz balançar. Imagina, eu era quase um repentista cantando. E aí o produtor falou assim, Renan, pô, nós vamos falar o que é o rap para as crianças. Em cima de um baião, vai confundir tudo. Tem que ser em cima de um rap. Aí eu falei, tá, qual a ideia? Aí o produtor falou, qual é o rap que as crianças conhecem hoje em dia? Aí nós falamos, ah, o trap. O trap seria a vestimenta mais moderna do rap, que as crianças conhecem. Então, nós vamos explicar para as crianças o que é um rap usando um trap. Aí eu falei, nossa, mas isso não vai ser uma blasfêmia com o rap, né? Pô, porque o trap é um subgênero do rap. Existem algumas, inclusive, diferenças, algumas divisões. Aí falaram, vamos apostar na contradição. Vamos explicar o que é o rap usando o trap. O trap é o filho do rap. Nós vamos contar a história do pai através da imagem do filho. E foi assim, uma música que nasceu de um baião, totalmente orgânico, totalmente regional, com sanfona. Depois virou um trap eletrônico, com efeitos de robô na voz, autotune. Então, esse foi o caminho do pão, por exemplo, dessa música. Dessa música. E escuta, e você traz também vários convidados para o seu álbum, né? Adriana Partimpin, o Arnaldo Antunes, que é um outro cara que adora brincar com as palavras, assim como você. O Emicida, o Rashid, Teatro Mágico, Drica Barbosa, Maria Rita. Como foram acontecendo esses encontros? Porque você disse que fez uma música e outra, aí tomou forma. Como se formou, como se deu? Então, da mesma forma, olha que louco. Vamos abrir o chapéu do MC, fazer um raio-x, né? Da mesma forma que as músicas nascem de um jeito e depois vão tomando outra forma, isso aconteceu com o disco. Então, por exemplo, quando eu pensei, quando eu fiz um samba, onde eu conto a história de um celular que se apaixonou por uma tomada, eu pensei o seguinte, eu quero chamar uma cantora de samba jovem, porque foi o que eu pensei, porque eu quero uma cantora de samba que dialogue com as crianças e tal. E aí eu pensei, e aí veio a Maria Rita. E aí ela adorou a música. A gente enviou para ela, ela adorou e gravou. Já a Adriana Calcanhoto, ela foi a referência maior através do seu trabalho, como a Adriana Partimpin, né? Não só ela, mas outros artistas que vieram antes de mim que fizeram música para criança, como Palavra Cantada, Mundo Bita, Pequeno Cidadão, Arnaldo Antunes, né? E a Adriana foi uma grande referência. E aí eu estive em Coimbra, em Portugal, fazendo o meu doutorado. E aí lá eu tive aula com a Adriana, porque ela foi professora na Universidade de Coimbra. E aí lá eu a conheci pessoalmente. Quando eu fui fazer esse projeto, eu mandei um e-mail para ela, né? Ela topou, só que demorou muito para responder. E aí quando ela me respondeu, o disco já estava todo pronto, não cabia mais, entre aspas. Só tinha uma música que a gente estava terminando, que estava ainda em aberto, que era a música com o Emicida. Aí eu falei para ela, olha, Adriana, o que eu tenho agora é isso. O que você acha? Ela adorou a ideia, adorou a ideia da música, adorou de ter o Emicida. E aí deu super certo, né? Então é por isso que ela está na música com o Emicida. Olha que doido, que acaso, né? Mas que acaso feliz, porque ele ficou super feliz dela ter entrado na música. Ela ficou super feliz de ter gravado com ele, porque ela falou que tinha vontade de gravar com ele e nunca ouviu uma oportunidade. Então olha como as coisas se encaixam, né? Agora, o Emicida, o Arnaldo, o Rashid, o Teatro Mágico são amigos de longa data, com os quais eu já gravei em discos anteriores. Com o Emicida eu tenho quatro músicas, com o Rashid tenho duas. eu gravei no último disco do Teatro Mágico. Então são pessoas que são muito mais próximas de mim, né? Com os quais eu já tinha gravado o próprio Arnaldo. Eu gravei com o Arnaldo a música Versos Vegetarianos no meu disco Corpo e Alma lá em 2014. Então todos eles já são velhos conhecidos e toparam essa loucura aí, entraram de olho fechado. É uma loucura delícia, é lógico, porque é uma delícia de ouvir. E aí você falou de O Que É O Que É e essa é uma das músicas que você escolheu também para fazer videoclipe, né? Porque esse álbum também tem esse audiovisual, aí é um projeto audiovisual, né? É, a mesma coisa, o caminhar, né? Nós começamos com uma animação em 3D, uma coisa bem espacial no primeiro clipe, chamado Super Hip Hop. No segundo clipe, nós trabalhamos com colagens e um esquema de gravar no chroma key e tal, fazer ampliações. E aí no terceiro clipe, que foi a música com o Arnaldo, Rapidão, nós fizemos em stop motion, com animação de bonecos. E aí foi onde a gente encontrou a linguagem audiovisual, que a gente falou, meu, é isso aqui. Essa técnica é a cara do disco. Ela é digital e é analógica ao mesmo tempo, né? Porque stop motion é uma animação feita a partir de fotografia. Então, você mistura o analógico e o digital. E isso é a cara do hip hop. O hip hop surge na década de 80, nessa fusão entre analógico e digital. Até hoje ele é isso, né? O toca-disco, o vinil, a fita cassete, são símbolos analógicos de uma era, de um período, e o hip hop carrega esses símbolos. Faz esses símbolos, inclusive, atravessarem gerações. Então, eu achei que o stop motion foi a técnica audiovisual perfeita para traduzir todo o espírito, o conceito, a alma do disco. E aí a gente segue fazendo videoclipes em stop motion. O primeiro foi Rapidão, com o Arnaldo. O segundo foi Palavras Mágicas, com o Emicida e a Adriana. E nós já estamos fazendo mais outros três, todos em stop motion. Escuta, e você lança esse álbum no ano que o hip hop completa 50 anos, né? Pois é, que coincidência feliz. Muito coincidência. E muito feliz, porque eu até pensei, né? É tão importante quanto celebrar a história de meio século de hip hop, olhar para trás, para esse percurso. Tão importante quanto é olhar para o futuro e vislumbrar as próximas gerações e as crianças são esse futuro, né? Então, o Abra a Cabeça vem junto. Nesse período, eu fiquei muito feliz quando me caiu essa ficha. Muito bom. Olha só, Renan, a gente selecionou um trechinho de uma passagem sua aqui na TV Cultura. A gente vai rodar para você dar uma olhadinha o que você andava fazendo há alguns anos atrás. Isso daqui são os pinos poéticos, tá ligado? São poesias do livro Poucas Palavras que a gente coloca nos pinos. E estamos aí, traficando conhecimento, vendendo pó, 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 poesia. Hoje vai rolar aqui uma troca de ideias, certo? Com a rapaziada da Fundação Casa. Vamos recitar umas poesias. Vai ter literatura e rap também. Minha casa, minha vida, minha família, minha base, meu alicerce, minha fundação. Casa. A gente vem numa de passar uma mensagem mesmo, tá ligado? E numa de saber que quando a gente sair daqui, eles vão ficar com isso aí, independente de qual vai ser o caminho que cada um vai seguir. Rap é o troco de quem lançou. Espera pra ver. Pede socorro. Que acredita na arte como um instrumento transformador. Pede socorro. Corre e tenta se esconder. O rap é o troco de quem cansou. Espera pra ver. Olha lá a sua preocupação com as crianças. É até emocionante, não é? Isso foi em Guarulhos. Então, eu queria que você falasse um pouco também das suas obras literárias, né? Porque nessa ocasião era o lançamento do Poucas Palavras. E você tem um outro livro também. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua... Essa sua... Eu tô aqui até pegando os livros. A veia também de escritor. Isso. Pega pra mostrar. Eu tô pegando os livros pra mostrar. Vamos lá. Primeiro livro, Poucas Palavras. Segundo livro, Poesia pra Encher a Laje. Depois eu fiz com Literatura e Ostentação. Depois teve a Antologia da Parada Poética, que é o Sarau, que eu faço aqui. E aí, por último, Poesia pra Encher a Laje 2.0. Os meus livros, na verdade, são as minhas letras, que nasceram no papel. Primeiro, uma composição nasce no papel. Depois a gente vai e grava. Eu só fiz o caminho inverso. Eu peguei tudo aquilo que eu gravei e voltei pro papel. E no papel a gente consegue ter uma dimensão concreta, consegue brincar com a forma. Aí eu fui aprender que isso era poesia concreta. Eu nem sabia o nome. E aí eu conheci Arnaldo Antunes, que inclusive fez o prefácio do meu último livro. Eu conheci Augusto de Campos. Eu fui na casa do Augusto de Campos, o pai da poesia concreta. Então, é isso. O meu rap e a minha literatura, eles estão muito próximos. Na verdade, lá nessas aulas da Adriana Canhoto, em Portugal, uma vez perguntaram assim. Adriana, como a gente sabe quando é literatura, poesia e quando é música? Ela falou, olha, geralmente é assim. Quando sai num livro primeiro, é poesia, literatura. Quando sai num disco primeiro, é música, né? Mas é uma linha muito tênue. Os meus livros são os meus raps no papel. Esses livros são como meus cadernos de anotações. Na verdade, é isso, né? E olha só, essa matéria que você mostrou tem uma coisa muito curiosa. Tinha acabado de haver um incidente na Fundação Casa, onde houve um problema, uma denúncia, um escândalo, enfim. Onde funcionários foram flagrados praticando maus tratos com os adolescentes e tal. E aí, isso repercutiu muito na mídia. E quando a gente foi fazer essa matéria, eles tentaram negar a nossa entrada lá. E aí a minha justificativa foi o seguinte, olha só, nós estamos entrando aí para mostrar as coisas boas que tem aí dentro. Mesmo sendo um espaço de privação de liberdade, onde tem jovens que deveriam estar estudando, brincando, correndo, jogando bola. A gente vai entrar aí para mostrar a parte boa, a parte da arte, a parte da cultura como resgate. E através desse argumento, eu consegui a autorização para a gente gravar. E essa matéria foi isso. Ela mostra qual é o poder da arte na ressocialização desses adolescentes. Não, é muito emocionante você mostrando ali a sua poesia. Muito bonito. A gente resgatou um outro trecho também de uma participação sua aqui. A gente vai te mostrar agora, tá? O disco Corpialma saiu em 2014 e em 2016 a gente começou a fazer novas versões das músicas do disco. A gente começou a mandar as vozes à capela para alguns produtores amigos, alguns do rap, outros fora do rap. E eles começaram a nos devolver novas versões e a gente começou a pirar. Eu falo, meu, isso tem que virar um disco, isso não pode ser só uma brincadeirinha entre amigos. Corpialma, dentro do Corpialma, dentro do Corpialma, dentro do Corpialma, dentro do Corpialma, agora do Corpialma, Corpialma. Muita história, né, Renan? Muito. Nós passamos pelo Manos e Minas a primeira vez em 2010. Nós passamos pelo Manos e Minas três vezes, em três períodos diferentes, em três discos diferentes, né? Vocês mostraram aí as duas últimas vezes. Ainda teve uma outra, quando a gente foi junto com o Gerson King Combo, um grande cantor de funk, de solo brasileiro. Foi em 2010 isso. Foi a primeira vez que a gente foi. Que legal, né? Escuta, aí você, assim, você tem esse projeto que acabou de sair, você, eu falei do isolamento, você escreve, você é professor. Como que é dividida a sua rotina entre tantas atividades? Como é que você faz? Olha que louco, hoje, por exemplo, eu dei aula. Hoje de manhã eu dei aula, né? E agora estou aqui fazendo a entrevista, estou em casa e daqui a pouco vai rolar um ensaio aqui. Então a galera vai chegar, nós vamos ensaiar. Então, por exemplo, o meu dia hoje foi assim. Então eu tento dividir na medida do possível. Em alguns momentos, algum dos lados sai prejudicado. Não, e eu vejo que você ama todos os lados, né? Que não dá nem para falar para onde você vai, porque dá para perceber que você gosta de lecionar, que você gosta da arte, né? E lecionar não deixa também de ser uma arte, né? Esse disco, esse disco, eu acho que ele conseguiu unir todos esses Renãs aí. O Renã poeta, o Renã rapper, o Renã professor. Ele conseguiu unir, porque eu acho que nos outros discos essa união não era tão completa, sabe? Mas nesse disco eu acho que eu consegui fazer todos esses Renãs se encontrarem. E gostei bastante do resultado dessa mistura na prática materializada, em forma de um álbum, em forma de uma história, de um conceito. E você sabe, você começou falando que você pensava em fazer rap para criança, e um rap para criança que adulto ouvisse também. Eu não tive a receptividade de uma criança, mas o que esse álbum me tocou no dia que eu ouvi foi muito forte. Você tem tido essa feedback das crianças? Porque, ó, de adulto você já tem, e eu gostei bastante. É muito louco isso que você falou, porque quando a gente vai fazer um disco de rap ou de música para criança, já começa por aí. Música infantil é uma invenção de adulto. Não existe música infantil, existe música. Eu tenho um grande amigo que fala isso. Fala, eu comprei o disco dos Beatles para crianças para o meu filho, meu filho odiou. Aí um dia eu estava ouvindo Beatles, o meu filho adorou. Então, a gente às vezes tem uma presunção de achar, olha, isso é o que a criança gostaria de ouvir. Isso é o que seria bom para ela ouvir. Mas as crianças são seres muito inteligentes, muito autônomos, muito cheios de iniciativa, de criatividade. Inclusive, foi aí que eu encontrei a ligação entre o hip-hop e as crianças. Porque o hip-hop é um movimento contestatório e super criativo. Hip-hop ressuscitou o vinil, inventou o sample, fez o DJ virar músico. Então, olha o que o hip-hop fez. E as crianças, assim como o hip-hop, são super questionadores. Perguntam tudo, são super criativos. Então, eu encontrei essa intersecção entre as crianças e o hip-hop na criatividade, na atitude, no questionamento. Então, foi aí. Só que eu fui uma criança muito diferente das crianças de hoje em dia. Então, o Renan Criança, que é a minha referência maior, é muito diferente das crianças de hoje. Então, eu tentei me aproximar delas de alguma maneira, mas às vezes eu consegui estabelecer uma ponte. Outras vezes, no máximo, um laço, um elo. Então, eu acho que foi um trabalho muito de descoberta. E aí, ao longo dos dias, conforme o álbum vai reverberando, a gente vai recebendo feedbacks que vão mostrando pra gente. Olha, aquele caminho ali deu certo, aquele ali não deu. Esse daqui foi quase. Então, é isso. No caminhar, a gente vai entendendo isso tudo. Mas, eu costumo dizer que ele é um álbum pro público infanto-senil. Ah, muito bom. Porque ele pega todas as idades, né? Então, é uma pretensão muito grande. É uma utopia fazer uma coisa tão abrangente. Mas, em alguns momentos, ele consegue ser isso. Escuta, e como que vai ser? Eu vi que suas redes sociais estão bem caracterizadas de acordo com o álbum. Como que vai ser? Se você pode adiantar algo pra gente de como vai ser esse palco, como vai ser esse show. O que você está preparando pra isso? Além, lógico, da execução das músicas. O show já aconteceu três vezes. Nós já fizemos três shows. Antes do disco sair, praticamente. Agora que o disco saiu, os shows vão continuar com um pouco mais de frequência. E aí, o que a gente tem? A gente tem um show que se pretende ser também um espetáculo teatral com música. Um musical. Então, além das canções que estão no álbum, existe uma dramaturgia. Existe uma história. Existe um enredo. Existe um personagem principal, que é o MC mágico. Existem personagens secundários, como o Peixe Garrafa. A vovó, que é uma vovó que faz beatbox. Então, esses personagens estão todos no disco, mas não necessariamente estão ligados. São personagens isolados de algumas músicas do disco, que a gente criou uma história pra uni-los. A gente criou um fio que conduz essa história e passeia pelas músicas do disco e apresenta o hip hop pras crianças. Não só a música, que é o rap, mas também a dança, que é o break, por exemplo. A arte da discotecagem, dos MCs. Ele se propõe a ser uma viagem pelo universo mágico do hip hop. Olha só, você falou da vovó. Eu tô até procurando aqui, porque eu esqueci. É a música Receita de Vó. Qual que é o trocadilho que você faz, que eu achei genial, eu amei. É assim, ó. Essa música, ela brinca com expressões que têm a ver com a culinária, com a comida, né? Eu queria usar todas as expressões, mas não dava, né? Eu queria usar, tipo, tudo. Encher linguiça, falar abobrinha, descascar abacaxi, enfim, esticar o chiclete, pirar na batatinha, viajar na maionese. Então, ela fala assim, minha avó dizia, menina, não chora as pitanga. Você não queria? Chupa essa manga. Vó, sou café com leite, só brinco, só rimo. Deixa os adultos resolver os pepinos. Tô nem aí que esses abacaxi querem ser felizes até o caroço. Sou a cereja do bolo. Meu sorriso é açúcar e esperança. Ninguém tira o doce da boca dessa criança. E aí eu entro e falo, pra curar adultice, um chá de criancice. Alivia qualquer chatice. Minha avó que disse. Mas um dia saiu do forno quentinho, a vida passa e não vai dar pra guardar num potinho. Vai lá, regar as plantinhas com um bolinho de chuva. No café da manhã, pra nascer um lindo pé de maçã do amor. Ao invés de brigas, brigadeiro. Sonhos de padaria embalados em travesseiros. Essa é a letra da música. Receita de um dia. Eu achei aqui o que eu falei. Várias ideias de mil grau. Eu adorei em algum momento. É, aí a vovó vem e fala, né? A vovó é uma vovó descolada. Fala, nossa, meus netinhos. Que repão. Só punchline. Várias ideias de mil grau. E aí no show, essa vovó é uma vovó beatbox. Ela faz beatbox. Ai, que legal. Nossa, eu quero muito assistir esse show. Muito mesmo. Renan, a gente tá chegando aqui no final da nossa conversa. Mas eu quero agradecer. Quero deixar aqui o Mistura Cultural de Portas Abertas pra você voltar a contar novidades. Então a gente tá aqui à sua disposição sempre, tá? Obrigada, viu? Eu agradeço. Muito obrigado aí. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo convite. E precisando é só chamar também. Estamos aqui na disposição, viu? É isso. Tá bom, querido. Obrigadão. Obrigadão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau.